... ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, 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 e o vei shalom azimei. E aí deshamei, a skit mit beser in a frente. E aí deshamei, o vei vipiter vensifert. E aí deshamei, lich tiki z'n hoiz, vende mami s'bog. E aí deshamei, 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 vende mami s'bog. Obrigada. Obrigada. Assim como as mães nunca saem de moda, as Maritaineste também nunca saem de moda. O que é bom? 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 Em mim ezer irzai na eslaca e isa shvigel E'ez maim tof, boi nitkain antikel Unto mevet irzai na eslaca e isa shvigel E'ez maim tof, tekruf nitkain antikel Mazel tof, maze, mazel tof Putschich aif, machutei, chester aine Mazel tof, maze, mazel tof Sozani, maze, negrit Mazel tof, maze, mazel tof Putschich aif, machutei, nez temahine Mazel tof, maze, mazel tof Sozani, mazel, negrit Mazel tof! Gente, muito obrigada Obrigada, gente Chari, mazel, 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 mazel Tosani, mazel, mazel, mazel Avinu, mazel, mazel, mazel Amém. Amém.